Boa noite. A Justiça Federal no Distrito Federal recebeu a primeira denúncia na Operação Greenfield que investiga suspeitas de corrupção nos fundos de pensão de empresas estatais. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão tornou réus 14 acusados de participarem do fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Entre eles, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A denúncia do Ministério Público Federal foi apresentada no mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu um dos procuradores da Greenfield, Ângelo Vilela. Ele é acusado de passar informações sigilosas para o dono da JBS, Joesley Batista, que fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. A JBS está sendo investigada nesta operação, mas ela não é citada na denúncia. Todos os acusados vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e temerária, crimes contra o sistema financeiro e tráfego de influência. William.